E aí galera, tudo bem que eu falo com vocês do TGames, não se esqueça com mais gameplay de BF4 no canal, dessa vez estou jogando o Team Deathmatch no Operation Locker, e é isso aí galera, estou jogando com o meu amigo Eduardo, diz aí Edu, vamos nessa, só lembrando galera, não sou muito bom nesse jogo, então, vamos que vamos, estou jogando no máximo, aqui do outro, opa, apertei errado aqui, estou jogando na configuração no Ultra, beleza, meti o tapê, mas isso não vem ao caso, vamos jogar o jogo, não matei ninguém até agora, nossa, agora eu morri, Então galera, só para não esquecer, dá seu like aí no vídeo, beleza, e não se esqueça de se inscrever no canal Eu tenho a impressão que eu vou morrer bastante aqui Meu nome é zero, tá meu nome é zero, eu nem pego Não woofer Hey eu não sei nem nenhum stripes Ei, já tá meskitado Uma impossível E Ananta É uma animação Cara, é muito legal P論unista P論unista Por quê? Não, provavelmente costum Eu vou their Quem O meu amigo camarada aí, o Felipe da Valdirene, ele me pediu pra dar um salve pra ele, então tá aí, salve pra ele. Nossa, tem pouca gente no servidor, pois é, só que ninguém tá jogando batmatch, é, mas eu tô fazendo um videozinho básico só, morri, tava sem bala. Só um videozinho básico pra não ficar sem video durante a semana. Só lembrando galera, talvez essa semana ainda vai ter Overwatch no canal, e é isso aí, eu vou adquirir o jogo hoje, quarta-feira, daí vamos ver se a Blizzard vai mandar o jogo ainda hoje, ou, será que tinha que ela mandar, mas tomara que ela manda hoje ainda. Boa galera, ai, matei, morri. Até que eu tô bem cara. Meu KD tá, 4 barra 0, 4 barra 2, ai caramba, morri. Não, dessa vez não deu pra salvar. Hã? Dessa vez não deu pra salvar. Vixe. Pós-parte, visão. Nossa, tô pegando pelas postas. Valeu pra me salvar galera, quer dizer, garoto. Estão acabando de vez comigo. Então galera, eu achei o video tão pouco vazio. Mas deve ser por causa da hora que eu tô jogando. Agora deve ser umas, umas, umas 7 horas da noite. Deve ser né, do zoom. Deixa eu ver daqui a pouco. Sozinho, não de nada, não. Vamos gravar, vamos lembrar assim. Opa, não matei nenhum, mas quem a gente marca. Eita porra, morri. O re-spawn, lento da bexiga. Então galera, dependendo dos seus likes aí, dos seus comentários no vídeo. Eu vou trazer mais BF4 pra vocês, beleza? Então diz aí se vocês querem jogar, ou se vocês querem mais BF4 no canal. Se vocês quiserem, é... É, escrevam aí no, 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 no vídeo aí, beleza? E dá seu like aí no, 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 na gameplay. Tudo depende de vocês, se vocês querem mais BF4 pro canal. Ou se vocês querem conquista. No, no modo de jogo. Aqui eu tô jogando no Team Deathmatch. Como vocês podem ver, o servidor tá um pouco, abandonado. E aí, eu tô jogando no Team Deathmatch. 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 Ah, deitou, morreu. Não sei por que o motor deu umas piscadas. Ok, tá muito bem. Vai ser o que continuar, com a... É quanto o Chiquit, ô, Du? Isso aí é por eliminações, mas eu não sei quanto que ele deu. E quantas skills ganhou, tipo, ele. Tá 93 a 91. Nossa, matou os dois, velho. Esse, esse é bom, hein, velho. Esse o cara manja. Nossa, pegou pelas costas, Duzão. Fica esperto aí. Não morre essa desgraça, velho. Triste. Foi o mesmo naquela hora. Foi, né? O cara é bom demais. Ah, kill assist? Não, aqui é quase metade do life do cara. Ele deu aqui o assist. Ô, louco. Só um... Só um... Um tirinho só. Na cabeça, matou eu. Ah, louco. Esse cara é muito bom, velho. Bom, né? É. Para não falar outra coisa. O cara é bom, sim. Eu matei seis e morri nove. Tá valendo. A faca. Essa eu vi, hein. Essa eu vi. Olha as costas, olha as costas, galera. Quer dizer, Duzão. O cara é deitado. Leveu um tiro. O cara pegou pelas costas. Estranho. Olha, que delícia. A gente vai durar tudo isso, não. Fala. O cara é deitado. Opa, matei Ah, filha da puta! Perdão pelo palavra não, galera Ficamos na faquinha O jogo, quer dizer, o fight quase todo aqui Nesse personagem Ele me pegou na 12 Meu monitor está pistando Caramba, esse cara me matou 4 vezes em seguida, velho Esse cara é muito bom Nem vou falar o nick dele não Mas está no vídeo Eu sou um pouco nube também Esse se foi Legal Opa, mais um pro pau Vamos que vamos, galera Ai, caralho Pegar ele pelas costas Pegar ele pelas costas Opa, alguém está falando comigo pelo whatsapp Mas Isso não vai Travar o vídeo agora Ai, caramba Acabou a bala Fudeu O cara pediu munição Mas, infelizmente Eu não pude dar Que eu morri Nossa, o cara me matou Só matei ele uma vez só, velho Tá valendo Bom, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Senão vai ficar muito longo A gameplay Para você que está curtindo o vídeo E está vendo eu morrer um monte de vezes E está dando risada de mim Hehehe Dê seu like ai no vídeo Beleza Não se esqueça de se inscrever Valeu Eu vou finalizar o vídeo por aqui Valeu Falou Até mais Até o próximo vídeo, galera Fui Tá seu tchau ai do Falou Tchau